O curitibano Augusto Sakai e o australiano Taito Ivasa. Essa que é uma luta complicada para o brasileiro. Ele vem de duas derrotas seguidas por nocaute e vai enfrentar um Taito Ivasa que está muito bem. Vem de três vitórias seguidas por nocaute. Então é uma combinação que não favorece muito o Sakai. Mas o Sakai é mais competente, ele é mais técnico na trocação. O cara que é mais completo, o que ele faz, ele faz melhor. Então chutes, o box dele é melhor, é mais alinhado. Também faz um trabalho de clinch muito bom com cotoveladas, joelhadas. É bom também de queda, é bom de chão. Faixa marrom de jiu-jitsu. É um cara que tem boas sinalizações, sabe bater por cima. E eu acho que ele tem que se aproveitar disso. Porque em pé, ele corre o risco de acabar dando sorte para o azar. Ele é um cara que não tem o queixo dos melhores, como mostraram isso nas últimas duas derrotas. Então eu acho que o jogo mais seguro e mais inteligente seria levar essa luta para o chão. Acho que ele, inclusive, venceria essa luta com... Não ia demorar muito para ele vencer essa luta, porque o Tuivasa é extremamente limitado no chão. Ele só... Basta a gente lembrar da luta dele contra o Cigano, né? Ele foi derrubado e não conseguiu fazer nada no chão. Nada mesmo. Foi... Dava soco para cima ali da montada, em vez de se preocupar em defender e tentar reverter a posição do brasileiro. A gente pode lembrar da luta contra o Sergei Spivak, que é um cara que, apesar de ter um bom resting, é bem coisinho de jiu-jitsu e quase finalizou o Tuivasa com um neck crank, que chamam, né? Depois acabou finalizando o Tuivasa com um katagatama, em que ele nem conseguiu defender direito. O Tuivasa, antes dele ver que era um katagatama, já estava sendo estrangulado aí. Então, um cara bem ruim no chão. Mas, como eu falei, o Sakai vem de duas derrotas por nocaute, né? Pelo Wolverine. Foi uma luta dura, foi uma luta que ele estava... Tinha vencido o maior dos rounds, mas acabou se cansando e... Se cansando, ele foi castigado, quebrou a costela, foi cortado no rosto também, sofreu bastante e acabou sendo nocauteado. E já contra o Jairzinho, que foi a derrota mais recente dele, ele sofreu um nocaute logo no primeiro round, levou uma patada sinistra do Jairzinho, que depois seguiu com mais um soco de direita, e apagou o brasileiro. Foi um negócio realmente selvagem ali. E não deu muita... Não teve muito o que o Sakai pudesse fazer ainda, que ele tenha começado a luta com a estratégia certa, ele tentou manter a distância, usar a maior envergadura dele. E é o que ele deve fazer, enquanto o Tuaivasa também. Mas como eu falei, mão pesada, eu acho que o Sakai não devia deixar a sorte pro azar. Nesse duelo, ele devia levar a luta pro chão. Se ele fizer isso, ou mesmo na trocação, acho que ainda que seja perigoso, ele deve levar, por conta desses fatores aí, eu coloco ele como favorito na casa de 60 a 40. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Queremos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar, e vai poder sugerir perguntas pra eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA, e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca! Acesse o link na descrição do vídeo e participe! Vamos trocar uma ideia. Valeu!